Natália começou a buscar uma fonte de renda na faculdade, com a venda de sanduíches naturais. Aluna do quarto período de arquitetura e urbanismo da Unifenas, ela se viu numa situação complicada durante a pandemia, com a falta das aulas presenciais. Foi então que ela resolveu investir em algo diferente. É uma coisa diferente, que aqui na cidade não ia ter outra coisa parecida, né? E como é uma massa que é comum lá nos Estados Unidos, mas aqui ela vai ser uma novidade, ela tem uma aceitação muito boa. Depois eu comecei a especializar um pouco mais, procurei fazer curso e testar novas receitas, e aí foi dando certo e a gente está aí. Seu primeiro contato com o doce foi nos Estados Unidos, onde os donuts fazem tanto sucesso que estão sempre presentes em filmes e desenhos animados. Quem não se lembra do Homer Simpson quando vê a rosquinha rosa? Hum, donut! Mas é grande a variedade de sabores, formas e decorações. Lá a gente tem várias aquelas grandes empresas de donuts, lá é uma coisa que o povo está muito acostumado com isso, né? Então, foi meio que uma ajuda para eu ter essa ideia, né? Trazer até alguns sabores que eram comuns lá, para as pessoas poderem experimentar aqui, até que tem muita curiosidade, aquele famoso donut lá, a rosinha, né? E quais são os sabores que mais fazem sucesso? Ah, com certeza, é esse do simples, o rosinha, né? E alguns outros sabores que as pessoas gostam seriam de óleo, essas coisas que dão um gostinho diferente também. Mas com certeza o que mais sai é o rosinha. Natália investiu, então, no Estúdio Donuts. Mas antes, ela buscou se aperfeiçoar e se profissionalizar nas técnicas de produção e tem recebido muitos pedidos e encomendas. Estou tendo uma aceitação muito boa nesse período, até que eu estou fazendo até quatro dias por semana e tem semanas que a agenda fica lotada e não dá para fazer mais, aí fica para outra semana. E sempre as pessoas têm que encomendar com um dia de antecedência para poder receber o donut. Quem pensa que os donuts se assemelham a qualquer outro tipo de bolinho mais comum se engana. A massa é frita, o que acrescenta um sabor diferente, mas é trabalhosa e de difícil manuseio também. Desde o início até chegar nos doces prontos, Natália leva cerca de um dia na produção. É uma massa que ela demora muito tempo para fazer ela. Ela é uma massa meio difícil de lidar ali, porque por ser frita também tem os pontos certos, aquela coisa, temperatura de óleo e tal. E ela tem um sabor bem diferente, por ele ser uma massa mais neutra, ele combina com o doce. Eu até tenho as opções recheadas também, faço com cobertura e recheio. Então, com certeza é alguma coisa que as pessoas falam, não comi uma coisa dessa antes.